Oi, gente! Hoje eu venho falar pra vocês da importância de falar sobre a fibrodisplasia ossificante progressiva, que é a minha condição rara, que é a doença FOP. Então, assim, hoje uma jovem da cidade da África, do país africano, me encontrou e a gente trocou umas ideias, uns papos. Ela tem a mesma condição que eu, não sabia que existiam outras pessoas. Então, assim, eu sempre gostei de falar sobre a fibrodisplasia ossificante progressiva, que ela é uma doença rara que afeta uma a cada dois milhões de pessoas. Não tem cura, não tem tratamento, os músculos viram ossos, os nervos ficam enrejecidos e a pessoa vai se transformando, né, o corpo como se fosse uma estátua viva. Isso é de extrema importância pra sociedade, pro mundo, a gente falar sobre as doenças raras. E a gente tá aqui pra somar, pra dividir, pra multiplicar e pra fazer a diferença. Sempre tenho falado sobre o preconceito. O ponto é importante trabalhar isso também. Então, vamos juntos, juntos seremos mais gostos. Um cheiro nos óleo! Um cheiro nos óleo!